Samurai Atômico pagando caro por sua arrogância e surge o inimigo que pode nos levar ao maior chefão de todos. Na webcomic ele está diretamente ligado com aquele que supostamente deve ser o maior desafio de Saitama na obra de One Punch Man. Além disso temos Zombie Man e seus poderes misteriosos com uma info praticamente inédita que eu tenho certeza que você não conhece e vai fazer a sua cabeça explodir. Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo para vocês como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos. One Punch Man Soco 112. Surge um inimigo que eu estava muito ansioso para ver. Achei que já teria alguma referência agora ao misterioso suposto último vilão de One Punch Man. Não se preocupe, se você só acompanha o mangá não vou dar spoiler, não vou falar o nome nenhum. Se você quiser saber vai dar um confere na webcomic. Mas é interessante como o Murata vem adaptando coisas, acrescentando e dando uma repaginada em heróis e em vilões. Então esse capítulo foi muito interessante e eu descobri uma coisa muito legal sobre o herói classe S Zombie Man. Eu tenho certeza que você praticamente não conhece essa informação e vai te surpreender. Então assiste esse vídeo até o final, se divirta, deixa o like, se não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa os sininhos. E bora lá falar de One Punch Man Soco 112. O capítulo começa com o samurai atômico levando um sacode no peito do Black Sperma. Sua arrogância custou muito caro. O Black ficou bem mais forte após se dividir e o samurai por fim acaba admitindo que ele fez um erro nos seus cálculos ao subestimar o Sperma Negro. Pois agora tinha muitas cópias poderosas para ele enfrentar. E após uma série de socos ali, o samurai acaba cortando o chão para tentar algo novo. E acaba caindo nas profundezas do complexo subterrâneo da Associação dos Monstros. O Black Sperma acaba indo atrás dele achando que o samurai estava apenas tentando fugir. Enquanto as suas cópias caíam ali em queda livre em direção ao samurai atômico. Uma luz surge nas profundezas acertando uma das cópias do Sperma Negro e a desintegrando antes que ele possa se dividir em novas cópias. Uma nova habilidade do samurai atômico é revelada. Desde a sua luta contra os alienígenas, mais especificamente contra Mel Zagard, onde ele utilizou o seu Atomic Slash diversas vezes, que é um golpe que faz mais de 100 cortes em menos de 1 segundo, ele pensou em como melhorar e aprimorar essa habilidade. Então ele desenvolveu sua nova técnica, a Fox Atomic Slash. O samurai atômico usa o Atomic Slash em uma área bem menor e com uma velocidade de corte muito superior ao convencional. O legal do mangá é como alguns personagens receberam busts e tem suas skills bem mais adaptadas. Samurai atômico banha uma área com tantos cortes que não deixa qualquer tipo de espaço. Ele basicamente corta todas as células do Sperma Negro para evitar que elas se regenerem ou se dividam em novos seres. Pensa comigo aqui, uma folha em branco pode ficar toda preta se você colorir ela com um lápis. Samurai basicamente faz isso em menos de 1 segundo, desintegrando o Sperma Negro. Samurai não é brincadeira, ele por fim atinge o chão caindo e dizendo que há anos ele não se machucava dessa forma. Achando que tinha derrotado o Sperma Negro, ele decide voltar e continuar procurando o garoto Tareu. E ao emergir ele descobre que o Sperma Negro é mais inteligente do que ele imagina. Na verdade ele deixou sua forma real escondida e sacrificou uma pequena fração dele mesmo para se fundir. E agora ele está gigantesco e pega o Samurai de surpresa. Que acaba sendo atingido em cheio por um soco, mas antes de ser arremessado ele consegue utilizar mais uma vez o seu Atomic Slash. Não foi muito efetivo, pois apenas dividiu o Black em vários outros. Mas Samurai Atômico é sensacional. Seu ataque não foi apenas direcionado ao monstro, mas também ao teto e às paredes. Bater sua espada no chão fez com que milhares de cortes surgissem no teto que desabam em uma tentativa de soterrar o Sperma Negro. Zombie Man, que não estava muito longe dali, sente o tremor. Ele estava preocupado com a situação atual. E enquanto pensava sobre isso, acaba sendo surpreendido por ele. O vilão com um dos nomes mais estilosos, claro no melhor estilo de One Punch Man. O mendigo Imperador. Que nome fantástico meus amigos. Aliás, o mendigo até que está bem ali. O Murata desenhou ele de uma forma bem incrível, diga-se de passagem. E em sua aparição ele já chega mostrando para o que veio. Dizendo ao Zombie Man se ele está preocupado com os outros heróis sendo praticamente assassinados. Ele dispara uma bola de energia bem em direção ao Zombie Man. O Imperador é capaz de invocar esferas de energias que são muito similares a pequenos sóis e miniatura. Capaz aí de grande destruição. Eu não quero dar muitos spoilers, mas o mendigo Imperador é digamos fruto de outro experimento. Longe da associação dos monstros. Ele foi abordado por uma entidade bem enigmática que lhe concedeu seus poderes. E essa entidade deve aparecer nos próximos capítulos do mangá. E eu estou muito curioso para ver como vai ser a sua adaptação. Bom, os quadros de luta entre o Imperador e o Zombie são demais galera. Ao avançar ali com um machado em direção ao Imperador ele acaba recebendo um tiro de luz direto na cara. Perdendo sua cabeça e suas mãos no processo. Mas ele também tinha um poder oculto e um tiro é disparado de dentro do seu peito. Que lugar interessante para se guardar uma arma quando você é imortal. Dentro do próprio peito. O Imperador consegue parar o tiro mesmo sendo a queima roupa. E acaba mandando o Zombie Man para longe. Quando eu disse do bust de habilidades aqui podemos ver ela. O Zombie Man começa a se regenerar bem mais rápido nessa luta contra o mendigo Imperador. Ele retira sua arma do peito enquanto se regenera e tenta atirar. Mas acaba acertado por várias esferas do mendigo Imperador. Que praticamente o reduzem a nada nas explosões. E eu gosto da frase final do mendigo Imperador. Enquanto ele vê um esqueleto andando pelo fogo em sua direção. Inabalável as portas da morte. Você certamente é forte. O Zombie é muito curioso e diferente. Praticamente não existe um limite de uso para suas habilidades. Ele literalmente irá se regenerar até seu oponente esgotar a sua energia. O que pode confirmar isso é que existe uma série de audiobooks de One Punch Man. Ou seja, uma quarta mídia. A webcomic fonte principal. O mangá redesenhado por Murata com algumas modificações. E por fim o anime que é baseado no mangá. E temos agora os audiobooks que são histórias narradas pelos personagens. Que não constam na webcomic. Porém são todas canônicas. Porque são escritas e supervisionadas pelo One. Criador da série de One Punch Man. São histórias narradas pelos próprios personagens. Um pouco parecido com os vídeos que eu faço aqui de histórias. Se você deve conhecer, se já acompanha o canal. Bom, no volume 2 desses audiobooks. Temos uma que se chama O Treinamento de Genos. Presume-se aí que o evento esteja ocorrendo em algum ponto. Em algum momento após o fim da primeira temporada do anime. Mas ainda antes de Genos se encontrar com Gouketsu. O Dr. Kuseno desenvolve o Virtual Genocide System. Ou VGS. Um equipamento que lê ondas cerebrais. E simula batalhas entre os dados do usuário. E do monstro armazenado. Então você praticamente imagina como você vai lutar na sua cabeça. E o VGS vai realizá-la e simular essa batalha. Dando até mesmo confronto como vai ser o resultado final. Ela pode ser visualizada em um monitor externo. O Genos usa essas batalhas simuladas para avaliar seu nível de habilidade e ganhar mais experiência. E nesse episódio o Genos afirma que o Carneiro de Kabuto foi o monstro mais forte que ele tinha enfrentado. E esse é um monstro utilizado como parâmetro no VGS. O Genos acaba contatando então a associação de heróis. E envia um chamado para que os heróis poderosos pudessem se reunir na sede dos heróis. Para obter mais dados de referência para o VGS. E o Zombieman decide participar desse simulado. E se você ficou curioso se mais heróis de Rank S participaram da simulação. A resposta é sim. Metal Bat e o Darkshine também simularam no VGS. Mas isso fica para um outro vídeo. Aqui vamos falar de Zombieman. Bom, o Kabuto rapidamente destruiu o Zombieman deixando ele apenas sua cabeça com apenas um golpe. A simulação continuou por uma semana. Mas Kabuto eventualmente se cansou no modo carnificina dele e ficou imóvel. O zumbi acabou matando ele com o contra-ataque. O VGS quando simula danos letais ou perigosos. Ele desliga automaticamente. E em Zombieman não parou a simulação em qualquer momento. Porque seu cérebro não registrou esses ferimentos como danos sérios ou um perigo real. O Jairus diz que o seu corpo é muito estranho. E que ele não é muito bom para ser usado como parâmetro ou referência. Ou seja, ele passou uma semana sendo destruído sem perder resistência. Ou sentir qualquer perigo real. Mesmo sendo reduzido a um pedaço de carne. Então esse é o poder do Zumbiman. Ele não é mega forte. Ele tem uma força superior a um humano comum. Sim. Mas não tem uma velocidade extraordinária nem nada. Só que ele faz os inimigos se cansarem. Simplesmente exaurirem toda a sua energia. Quando por fim ele vai matar alguém. Porque ele simplesmente não se cansa. E não diminui o ritmo de regeneração. É muito interessante esses audiobooks. Talvez eu faça alguns vídeos sobre outros personagens. Mas fica aí então a revelação. Que eu tenho certeza que você não conhecia sobre o Zumbiman. Sua habilidade não reduz o ritmo. Quando ele está sendo dizimado a nada. Um personagem incrível. Que eu estou curioso para saber o seu passado. Espero que contem um pouquinho mais sobre o Zumbiman. E a sua criação. É isso galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Que eu achei fenomenal. A introdução do Medigo Imperador. Já vai fazer aquele cliffhanger para o suposto maior vilão de One Piece. E eu espero que ele seja sim retratado no mangá. Quem sabe de repente o Murata decide deixar de fora ali. Mas eu acredito que não. Acredito que não. Porque tem umas coisas bem legais que eu vou trazer em um outro vídeo. Algumas ligações interessantes de outros monstros. Que levam diretamente a esse ser enigmático. É isso. Se gostou. Like. Compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal. Porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.